Anitta ganha quase um milhão de reais em show particular e valor da festa impressiona. Apesar de ter terminado o namoro com Pedro Scooby, a cantora Anitta ainda continua cumprindo sua agenda de shows. Neste último final de semana, Anitta foi realizar um show particular em um bar em Israel, que é uma cerimônia tradicional feita por judeus em que os jovens de 13 anos de idade, passam a se tornar membros maduros da comunidade judaica. A festa de aniversário foi do neto do fundador do Banco Safra, ou então Moise Safra, que fez aniversário de 13 anos de idade, de acordo com informações de Léo Dias. Anitta ganhou 800 mil reais para a realização do show no deserto de Israel no aniversário do garoto. Segundo o colunista, a família Safra pediu para que a cantora não tirasse foto e nem fizesse vídeos durante a apresentação. E ainda, os gastos da festa contando com hospedagens, viagens pagas para convidados para ir do Brasil para Israel e tudo mais, quer dizer que o custo total da festa do garoto de 13 anos teria chegado aos 3 milhões de dólares, cerca de aproximadamente mais de 12 milhões de reais. reais. Esse teria sido o custo total da festa. 90 décimos 600 mil reais. 30, 13 ano de avion número 45 papel são uma maiorwinning de duas visitas do